Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia E neste dia nós vamos estar compartilhando sobre um tema que tem falado muito conosco, né? De ontem para hoje, nós temos recebido algo de Deus E nós queremos trazer para a sua vida alguns ensinamentos Que muitas das vezes a gente até conhece, já sabemos, mas deixamos de praticar Que fala sobre a oração Eu queria ler alguns versículos com você nesse momento Que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7 A partir do versículo de número 24 Que fala sobre a mulher cirofenícia Diz assim a palavra do Senhor Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidon Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse No entanto, não pôde ocultar-se Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo Tendo ouvido a respeito dele Veio e prostou-lhe aos pés Esta mulher era grega, de origem cirofenícia E rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio Mas Jesus lhe disse Deixa primeiro que se partem os filhos Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos Ela porém lhe respondeu Sim senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças Então, lhe disse Por causa desta palavra, pode ir E o demônio já saiu da sua filha E ela voltou para a sua casa E achou a menina sobre a cama Pois o demônio a deixara Eu não sei se você, nesse momento, tem pedido ao senhor Que ele venha libertar alguém da sua família Alguma pessoa que está presa ao vício das drogas Preso à bebida Sendo perseguido, atormentado por algum espírito maligno Ou você tenha passado por uma grande luta E você tenha sentido uma força demoníaca Tentando te tirar, roubar a tua paz Tentando tirar as suas forças Tentando acabar com a sua vida Eu não sei em que momento, talvez, você também tenha deixado De praticar a oração Porque nós vemos aqui nesse texto Que esta mulher, ela foi até Jesus Porque ela precisava, ela necessitava de uma libertação na sua família E através da palavra de Jesus Da ordem de Jesus De ela ir para casa Que quando ela chegasse lá A filha dela já estaria livre daquele demônio A oração, ela é a chave da vitória Nós sabemos e temos visto Que o nosso pastor, Jonatas Câmara A pastora Ana Lúcia Câmara Eles têm trazido sobre nós Um ensinamento Tem colocado diante de nós A casa de oração Esse mover que Deus tem trazido para o povo Voltando para a oração A importância de nós estarmos orando As razões pelas quais nós devemos orar E nós glorificamos o Senhor Porque a oração é a chave da vitória Eu vi alguns anos atrás Uma pessoa dizendo para mim Muita oração, muita vitória Pouca oração, pouca vitória Então a oração, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia E muitas das vezes nós não sabemos como usar essa arma A oração, ela é uma arma que Deus nos deu Para nós nos defendermos Para nós atacarmos Os nossos inimigos E nós vamos ver que Os nossos inimigos Não são O nosso marido A esposa Os filhos O vizinho Paulo, ele diz Que a nossa luta Ela é contra principados Contra potestade Contra legiões celestiais da maldade Que lutam Para nos destruir A oração Muitas das vezes Ela tem que ser uma arma de guerra Eu tenho que conhecer o meu inimigo Eu tenho que entrar no meu quarto E buscar em Deus A revelação Da estratégia que os meus inimigos Que Satanás Estão planejando Estão colocando diante de mim E tudo isso eu consigo Através da oração Aleluia A oração É a chave Para que eu e você Tenhamos uma vida de vitória Paulo, ele diz lá no livro de Efésios Capítulo 6, versículo 12 Porque a nossa luta Ela não é contra a carne E sim contra os principados Como eu já falei antes E nós temos um grande exemplo Além de Paulo Além de Daniel E também de Jesus Ele é o maior exemplo Jesus, ele valorizou A oração Lá no livro de Lucas No capítulo 11 Do versículo 5 ao 8 Nós vamos ver O quanto Jesus Ele valoriza A oração Jesus, ele também Ele nos ensinou A orar Em Lucas No capítulo 11 Versículo 1 Quando os discípulos Ele despertou Eu fui para o livro de Daniel No capítulo 6 Versículo 10 Quando diz que Daniel Ele fica sabendo De um edito Assinado E ele entra na sua casa Quando o povo de Deus Ele entra na sua casa E ele começa a orar Ele começa a buscar o Senhor E a palavra de Deus Diz que ele Três vezes ao dia Ele se ajoelhava E orava E dava graças Diante de Deus Era o que ele Acostumava a fazer Três vezes ao dia Ele buscava o Senhor E no mesmo livro de Daniel No capítulo de número 9 No versículo de número 3 A Bíblia diz que ele Dirigia o seu rosto a Deus Para buscar Com orações Súplicas Com jejum E saco E cinza Olha a importância De nós no momento Em que o inimigo Está nos atacando Ou tentando nos atacar De nós Colocarmos As nossas vidas Em consagração Ao Senhor É claro que nós Não devemos apenas orar Nos momentos de dificuldade Nós temos que orar Em todo o tempo Lá em Tessalonicense Diz orar Sem cessar A oração É o alimento A oração É o momento da revelação Entre o homem E Deus E Daniel Ele tinha essa consciência Daniel ele sabia Que através da oração Ele conseguiria Reverter aquele quadro Aquele decreto De morte Para aquele povo E no livro de Daniel Também No capítulo 10 Versículo 12 Ele Ele diz Então ele disse assim Ó O Deus fala pra ele Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Em que aplicaste o teu coração A compreender E a humilhar-te Perante o teu Deus São ouvidas As tuas palavras Quer dizer Daniel ele colocou O coração dele Diante de Deus E ele compreendeu Que era necessário Ele se humilhar E ainda diz assim Olha Eu vim Por causa das tuas palavras Naquele momento De oração Daniel ele Moveu A mão de Deus A oração Ela move A mão do eterno Você saber Que cada momento Que você entra Em oração Você está movendo A mão de Deus Para o seu favor E logo também Após o versículo 12 Diz assim Mas o príncipe da Pérsia Do reino da Pérsia Me resistiu 21 dias E eis que Miguel Um dos primeiros príncipes Veio para ajudar-me E eu fiquei ali Com os reis das Pérsias Por causa desse momento 21 dias Orando Jejuando Buscando Se consagrando Se humilhando Tentando compreender Aquilo que estava acontecendo Naquele meio Daquele povo Naquele tempo Naquele lugar Deus ele envia O socorro Através da oração Vale a pena orar Vale a pena Buscar a Deus E nós estamos Em guerra de oração Nós estamos Em guerra de oração Pelos nossos filhos Pelos nossos parentes Pelos nossos amigos Aquelas pessoas Que nós queremos Ver transformadas Aquelas pessoas Que nós queremos Ver livres Das drogas Dos vícios Da bebida Da prostituição Do adultério Do todo pecado Nós estamos Constantemente Numa guerra E sabe Como que você Vai vencer? Sabe como eu vou vencer? Sabe como nós O povo de Deus Vai vencer? Através da oração E por que orar? Eu tenho que orar Por boas razões Eu tenho que orar Porque eu preciso Ter intimidade com Deus Eu tenho que orar Porque é onde Eu recebo O alimento Onde eu me fortaleço Onde eu recebo De Deus A palavra de vida Onde eu recebo Aquilo que está Em oculto Em secreto Eu devo orar Porque se eu quero vitória Se eu quero ter uma vida De vitória Se eu quero ter uma vida De conhecimento De intimidade com Deus Porque a oração é isso Você fala Mas também você ouve A Deus Que importância Nós devemos ter De não somente Falar Mas deixarmos Os nossos ouvidos Aguçados Para ouvir A voz de Deus Também Para ouvir Aquilo que Deus Tem para nós E o que nós Aprendemos com essa mulher Nesse texto De Marcos Capítulo 7 É que ela foi Uma mulher insistente Ela insistiu Da mesma forma Daniel O Daniel insistiu 21 dias Insista na oração Querido Querida irmã Você que está nos ouvindo Telespectadores Do programa Abrindo a Bíblia Insiste Persevere na oração Porque a oração Vai chegar o momento Em que as portas Do inferno Ela vai se quebrar Aqueles demônios Que estão aprisionando As pessoas Que estão à sua volta Eles vão ter que sair Porque vai chegar a hora Que Deus vai liberar Uma palavra Em nome de Jesus Nós temos que orar Com autoridade A palavra de Deus No Evangelho de Lucas No capítulo 10 Diz que Jesus ele fala assim Eu vos dou autoridade Para pisar serpentes Escorpiões E sobre todo o poder Do inimigo Sobre suas mãos Sobre sua vida A autoridade Foi delegada a você Em nome de Jesus Eu tenho autoridade Para colocar as mãos Nos enfermos E repreender Aquela enfermidade De colocar as mãos Nos meus filhos E repreender O espírito que está Perturbando Aprisionando E também Nós temos que saber Quem é o nosso inimigo Lá no livro de Efésios No capítulo 12 Capítulo 6 Versículo 12 Diz que A nossa carne Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Que nós temos que lutar Mas contra a potestade Principados É com isso É com aquilo que está Por detrás das pessoas Atuando E nós temos que enxergar Dessa forma Nós também devemos Aprender a usar As nossas armas No livro de Efésios Fala sobre A armadura de Deus Nós temos Armas poderosas Que é a palavra De Deus também Porque foi assim Que Jesus Venceu no deserto Jesus venceu O diabo no deserto Dessa forma Está escrito Está escrito Que nem só de pão Viverá o homem Está escrito E foi assim Que Jesus venceu A Satanás Lá em 2 Coríntios No capítulo Número 10 Versículo 4 Diz que As nossas armas Da nossa milícia Elas não são carnais Mas poderosas Em Deus Para a demolição Das fortalezas Essa é a arma Que você tem A palavra de Deus Você também tem A adoração A adoração É uma É a arma Poderosa Em Deus A adoração De quando Davi Estava diante De Saúl Naquele momento Naquele momento Que aqueles espíritos Malignos Perturbavam Saúl E Davi Começa a adorar O Senhor Começa a ministrar A adoração E a adoração Ela libertou A vida de Saúl Naquele momento Daquele Demônio Que estava aprisionando É dessa forma Que nós conseguimos Vencer É adorando ao Senhor Naquele momento Que você está Se sentindo Tão Às vezes Tão fraca Tão desanimada Enquanto você está Na cozinha Lavando a sua louça Enquanto você está No seu carro Dirigindo Enquanto você está No seu trabalho Enquanto você está Num momento de angústia De enfermidade De aflição Você começa a adorar O Senhor Você começa a atrair A presença de Deus Você começa a entrar Num ambiente profético Onde palavras são liberadas Do trono de Deus Para a sua vida Do trono de Deus Para as pessoas Que estão à sua volta E você começa A ser envolvida Em um clamor É elevado aos céus E dessa forma Você consegue obter A vitória Lá em 1 Samuel No capítulo 16 Fala Sobre esse texto De Davi E Saul Nós temos que Colocar diante de Deus As nossas súplicas Às vezes Falamos tantas coisas Para as outras pessoas Para as pessoas Que estão à nossa volta Para as pessoas Que estão Junto conosco Dentro da nossa casa Mas não colocamos Diante de Deus Não fechamos A porta do nosso quarto E dobramos O nosso joelho E falamos em secreto Com Deus E é ali que Deus Vai fazer Vai trazer a recompensa Para nós É no nosso quarto De joelho É no momento Do seu devocional Diário Individual É no momento É no momento Do seu devocional Com seu cônjuge É no momento Do seu devocional Com a sua família É no momento Do seu devocional Com a sua parentela É no momento Devocional Onde você está Sendo coberto Pela nuvem Pela presença De Deus É ali que Deus Vai começar a mover E te dar a vitória Você quer a vitória? Você quer sair Desse lugar Onde você está Desse lugar De derrota Você quer sair Dessa enfermidade Você quer ficar livre Desse espírito Que talvez esteja Te atormentando Atormentando a vida Dos seus Vá Para a oração Vá Para a palavra De Deus Vá Para a adoração Use as armas Que o Senhor Deu Para mim Para você Use as ferramentas Poderosas Em Cristo Jesus O nome de Jesus O sangue de Jesus São armas Que nós temos Para vencer Os nossos inimigos Sabe? Eu creio No momento Em que Todo joelho Se dobrará E confessará Que o Senhor É o Deus De todo O universo De toda a terra Chegará esse momento Em que todos nós Juntos Vamos viver esse momento De adoração De Ali Envolvida Com a presença De Deus Com os anjos De Deus Para sempre E aonde não vai haver Mais luto Não vai haver Mais choro Não vai haver Mais planto Não vai haver Mais morte Só alegria Mas enquanto Nós estivermos aqui Nós estamos Em guerra Mas eu quero dizer Uma coisa Para você Em Cristo Eu e você Somos mais Do que vencedores Eu e você A sua família A sua casa Somos mais Do que vencedores Em Cristo Jesus Bendita É a sua família Bendito É o seu lar Bendito É a sua vida A palavra de Deus A palavra de Deus Traz promessas Que nos enriquece Que nos traz Gozo Que nos traz Alegria No nosso espírito De um amanhã Muito melhor Mas para viver Esse amanhã Para viver Esse futuro Que Deus tem Para mim Para você Nós precisamos Buscar a Deus Precisamos nos voltar Para a oração Precisamos nos voltar Para o clamor Assim como a rainha Esther fez Ela reuniu o povo Começou a aclamar Nesses próximos dias Quinta, sexta e sábado Dezenove, vinte e vinte e vinte Vamos ter aqui Uma conferência No auditório Canaã Sobre o clamor Pelas nações E você É nosso convidado A estar aqui Eu quero Chamar o intervalo E logo após o intervalo Nós vamos estar falando Um pouco mais Sobre esse assunto Sobre a conferência O clamor pelas nações Junto com o pastor Robortella Aqui no Abrindo a Bíblia Já voltamos Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau